e fala meus amigos muito boa noite para vocês a análise aí saiu um pouquinho mais tarde do que esperado mas vamos que vamos né tem que ter conteúdo aí para amanhã bom amanhã dia 3 né vamos dar uma olhada aí o que que nós vamos ter para amanhã né e eu falei aí para o pessoal do nosso grupo é que eu ia dar uma passadinha aí nas armadilhas tá bom então vamos dar uma olhadinha aqui antes de começar vamos dar uma olhada no calendário econômico e deixa eu abrir ele aqui bom deixa eu jogar ele para cá e pronto para amanhã gente tomar cuidado aí 9 15 tá nós temos aí ADP e dia dia não né 11 horas nós também temos notícia 11 e meia e 5 horas da tarde tem discurso do FED tá bom então amanhã dia bem movimentado tomar cuidado aí que pode ter volatilidade alta tá e amanhã amanhã não né sexta-feira sexta-feira tem payroll sexta-feira eu não faço nada não opero ficou fora de payroll tá é bom então presta atenção aí a esses horários tá para os horários que saem aí os números então o mercado fica muito bagunçado vão de fusquinha né que eu tô agora fusquinha operando DMA4 aqui na modal tô só esperando aí entrar minha margem que ainda não entrou mas é isso aí tive uns problemas lá na XP cara terceira vez consecutiva que eu tenho ordem rejeitada lá por o sistema deles inclusive um monte de gente ficou fora aí por mesmo problema e não era só minha plataforma eu tava operando pelo pro trader eu liguei no pro trader não era problema pro trader bem fim deixa para lá eu tô com o índice aqui tá gente gráfico de um minuto vou mostrar para vocês aqui as armadilhas três que nós tivemos hoje ó quantas tem para fazer dinheiro em e é assim todo dia viu gente mercado é assim todo dia então vamos lá é deixa eu pegar o canetão que fica mais ilustrativo aqui tá o mercado abriu aí gente e aí ele fez esse topo aqui né depois ele caiu aí ele rompeu esse topo para que ele romper esse topo eu já fico de olho eu traço essa linha que essa linha aqui é meu ponto de controle ou seja se o ponto se o preço se manter abaixo dessa linha aí tem player aí perdendo controle tá e o que pode ser aí uma armadilha de topo aí no caso a gente observa esse movimento aqui ó tá aí você tem um ponto de controle aqui a partir do momento que ele perder esse ponto aqui eu já entraria vendido aqui foi onde eu tive a ordem rejeitada né aqui ele teria me dado 173 pontos tá 173 pontos aí e o stop ficaria aqui depois você colocaria o stop aqui em cima depois o ponto de controle aí o mercado ele volta fazer um teste baixo aqui de demanda né aí ele dá mais uma caidinha aí depois ele vem ele rompe aqui o ponto de controle aí ele vai embora né esse player aqui que tentou fazer armadilha pessoal se lascou tanto é que se você observar aqui ó a quantidade de players travados é muito pouca não tem gente travada aqui em grande posição tem esse cara aqui ó esse cara aqui que defendeu a posição e depois jogou o preço para cima e enquanto não perdesse aqui a mínima desse candle aqui esse cara que não estaria tão travado né para ele poder estopar aqui embaixo para ele vomitar lote aqui embaixo então você pode observar que o preço ele depois que ele rompeu a armadilha ele não ficou abaixo da linha aqui da linha desse candle de força aqui né e aí depois você percebe que ele fica o preço fica acima da da linha de controle da armadilha e ele também fica acima do fechamento dessa barra forte né então o cara podia ter flipado a mão aqui e surfado essa tendência de alta depois o mercado ele faz de novo um topozinho aqui aí ele volta aí ele ameaça aqui né você traça o controle ele não tem condições de romper né de do preço se manter abaixo dele então ele ganhou aqui esse topinho aqui aqui você podia ter entrado aí a favor da tendência e eu não vou ficar explicando todas não gente porque senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro mas vocês observarem aqui ó os movimentos eles são sempre assim ó tá vendo sempre assim e para quem não não conhece esse tipo de de figura e de operação seja lá o que for o nome que você dá para é isso é isso daqui eu considero armadilhas de topo e armadilhas de fundo tá o seguinte eu preparei o materialzinho que eu disponibilizei primeiro para quem tá lá no grupo né para quem tá operando lá no grupo com a gente se você ainda não faz parte do grupo eu convido você a fazer tá e o link tá aí na descrição do telegram a gente sempre troca conhecimento aí sempre troca ideia e eu tenho alguns materiais interessantes na descrição e um deles é esse material sobre armadilhas aí que eu coloquei no grupo tá então tá bom pode fazer o download aí dá uma estudadinha e fica atento que eu recomendaria você entrar no grupo agora tá dá um like no vídeo comenta aí o que você achou e já clica para entrar no grupo porque eu vou dar um curso sobre esse tema na verdade é um curso totalmente gratuito para desde quem é iniciante até quem é avançado tá que a pessoa que não sabe nada operar na bolsa vai ter condições de fazer leitura do mercado e ainda extrair dinheiro do mercado tá só que eu só vou dar esse curso para quem tiver no grupo só o pessoal do grupo vai saber e aí vai ter muita coisa bacana uma olhada no dólar aqui o que que aconteceu com as armadilhas também ó e é deixa eu tirar isso aqui isso aqui me irrita e pronto é aqui também tive ordem rejeitada tá vendo aqui a armadilhazinha de fundo mercado foi embora depois ele deixou uma armadilha de topo aqui ó vazou aqui para baixo você pode ver aqui que o preço não tem condições de ficar acima da linha tá vendo e aí que acontece toda essa galera aqui ó e tá travada ainda mais se perder esse lugar aqui ó você observa que o hora que perde esse fundo aqui ó olha o tamanho dos canos daqui é stop de gente ó e por quê porque quem pensou o seguinte ó a mercado fez isso né topos e fundos descendentes né aí o cara comprou aqui ó ele põe stop onde põe só aqui embaixo aí ele vem mercado não vem aí tem uns os rapaz aí que faz preço médio compra de novo aqui bota stop aqui de novo aí o preço vem do pegue stop de todo mundo tem que entrar na contramão faz papapá papapá o povo começa a vomitar lote aí e aí você tem aqui de novo uma outra armadilha de fundo ó o preço se mantém acima dela e vai embora aí você tem mais um aqui tá a outra aqui ó de topo ó ó e aí eu marquei todas aqui ó aqui tem uma matinha uma armadilha de fundo né preço não teve condições se manter acima dela rompeu aqui o pivôzinho veio para baixo ó a força desse que não aqui ó só que é provavelmente de stop de gente aí que tentou entrar comprada aí vai saber deus né e aqui você também tem uma ó que eu não marquei tá ó você tem outra aqui aí você já tem outra aqui você pode ver gente só que acontece cada 30 segundos viu porque é aquilo que eu expliquei no grupo o mercado mercado financeiro mercado ultracompetitivo tá a gente querendo ferrar a gente a todo segundo só é um jogo né uma uma guerra aí de soma zero então só pode ganhar para um ganhar o outro tem que perder então não tem não tem conversa não gente é pauleira e não tem chororô nem mimimi para amanhã dólar gráfico de cinco minutos tá que que observa aqui você tem essa linha de tendência eu não vou fazer no no fusquinha não porque depois posso pagar dá um trabalho você tem essa linha de tendência aqui você tem essa outra linha de tendência aqui tá caso o mercado perca esse fundo aqui ó se é convertir na ação de tendência esse aqui tá mas se você pode arriscar fazer uma operação de scalping aqui caso perca esse fundo ele pode voltar a testar essa linha de tendência esse topo aqui e descer buscando esse fundo aqui tá agora se o rapaz aqui já eu falo que a dona clementina né se a dona clementina aqui ela já abrir aqui embaixo lá testa aqui esse topo vaza para para cá né se o cidadão aí quer fazer uma operação de compra contra tendência você tem essa opção dessa linha de tendência aqui tá rompeu esse topo aqui você espera voltar deixar um fundo maior que esse aqui e aí você pode subir aqui no máximo buscando essa linha de tendência de baixo aqui que a tendência principal tá tomar muito cuidado com isso você também tem que observar o seguinte ó você tá num canal de baixo aqui tá então é o trade filé mesmo era nessa região aqui de hoje ó você podia em tanto é que se você observar aqui nos cinco minutos tem uma armadilha de fundo que eu expliquei aqui pra vocês agora o preço vem aí ele rompe aí se traça o ponto de controle preço saiu acima dele né se manteve acima aqui ó tá vendo você manteve um dois três quatro quentos acima pois ele foi embora e aqui depois ele fez uma armadilha de topo aqui ó antes de cair pelos cinco minutos mesmo você conseguiria pegar aí dois três filé mignon bom vamos dar uma olhada no índice sim cão aqui também né eu tô acostumando ainda com fusquinha gente o índice é o seguinte gente é fundo de referência esse aqui ó essa região aqui tá e se perder essa região aqui o índice volta para baixo a tendência dele é de alta ninguém discute isso tá você tem essa linha de tendência aqui é esse topo tá então se romper esse topo ele volta testar aqui deixar um fundo marquês e aí sobe é pode ser que ele também ele volte para testar esse fundo aqui então caso ele rompa aqui ele tem até aqui para ele voltar para subir tem que ficar de olho agora se ele romper esse fundo ele tem que voltar testar esse topo aqui para cair tá aí possivelmente vim buscar esse alvo aqui é isso aí que tem para amanhã a gente já ficou bem grande o vídeo aí deu um pouquinho umas aulinhas aí de armadilha também eu considero eu com eu recomendo que vocês baixem o material aí tá então baixa aí dá uma lida depois vocês me fala compartilha aí com a galera beleza falou moçada um abraço